A CIDADE NO BRASIL Se bora galera da internet, olha o Rubão, hoje você está vendo a maior padalação do pré-carnaval aqui, é a oitava feijoada da revista Exotic People e esse aqui com certeza sabe de mais de tudo que está acontecendo aqui. André Morribi, mais outra vez no WebFest. Rubão, olha, falando coisa de marketing, na vida a gente não pode perder tempo, nem falar mal, nem olhar para o que os outros estão fazendo, a gente tem que trabalhar e fazer. Esse site é bem sucedido, o WebFest, porque ele mostra o que as pessoas estão fazendo e como elas são bem sucedidas. Não perca tempo, seja feliz, faça como nesta feijoada, que é a oitava, oitava eu falei. Seja bem sucedido, seja feliz, celebre a alegria.